Debaixo do seu alá Que guarda com seu alá Que guarda todo esse povo Acô, meu pai Tá na ponta da esquerda Vamos acender o cachilo do saci E o charuto do seu Zé Alô, comunidade da Pompeia Beleza, beleza, beleza Canta a guerra de ouro Vai ter xirê, vai ter xirê A guerra de ouro Arrasando o meu viver Ruvam os tambores Num canto de fé Morro, tumba, colapé Vai ter xirê, vai ter xirê A guerra de ouro Arrasando o meu viver Ruvam os tambores Num canto de fé Morro, tumba, colapé Xiuê, papabá Xiuê, papabá Oxalá Senhor da vida E amor aos milhos da Pompeia Que canta em forma de arroché É, bababá É, bababá É, bababá É, bababá É, bababá No canto de sete a união Suplicando piedade Bate, bate, bate O pá chorou Do ouro ao ali Pela humanidade O rei de oió Alpaz se focou E o rito das águas Seu reino purificou Ouça uma voz que conduz Ao canto de luz Sábio Zogás Toca, batá, dobre o rum O gã Na força de Oxag Toca, batá, dobre o rum É novo amanhã Nas bênçãos de Oxalucão Sábio Zogás Toca, batá, dobre o rum O gã Na força de Oxag Toca, batá, dobre o rum É novo amanhã Nas bênçãos de Oxalucão Vai me tragar Me traga E abacê Oferendas para agradecer Omeu, meu pai Canjica Com meu regado E vim Em amipilado Oh, Senhor Ouve essa escuridão Me veste com o seu alá Leve ao mundo proteção Ilumina Com seu manto branco da paz Sagrado universal O sopro da vida ancestral Vai ter xerê Vai ter xerê A carne ouro Razão do meu viver Um como os tambores Num canto de fé Motumbá Golófé Vai ter xerê Vai ter xerê A carne ouro Razão do meu viver Um como os tambores Num canto de fé Motumbá Golófé Xerê Bababá Oxalá Senhor da vida Dê a boa aos filhos da ponteia Que canta em forma de afoxé Eê babaxé Eê babaxé Salve as baianas No camo de sete a união Suplicando piedade Bate, bate, bate Opa chorou Do ouro ao arê Pela humanidade Salve o rei O rei Jóió Na paz se culpou E o rito das águas Seu vinho purificou Ouça uma voz que conduz Ao canto de luz Salve o rei Toca a batada Dobre o rum Bata o cabra com fé Na força de Oxal Mestre Juca Toca a batada Dobre o rum É novo amanhã Nas bênçãos de Oxalufã Me traga Me traga E abaceia Vou verendas para agradecer Muito obrigado, meu pai Cândica Comer o regado E vim Em alma e piloto Meu carnaval Vê que o signo em França Ó Senhor Ó Senhor Roupe essa escuridão Me veste com o seu alá Leve ao mundo proteção Ilumina Com seu manto branco da paz Sagrado universal O sopro da vida ancestral Gal, vai ter girei Vai ter girei A carne ouro Ação do meu viver Rupamos tambores Num canto de pé Beleza Moutumbá Vai ter girei Vai ter girei Vai ter girei A carne ouro Ação do meu viver Rupamos tambores Num canto de pé Moutumbá Moutumbá Colofé Cheuê pra babá Oxalá Senhor da vida Dê agora os filhos da Pompeia Axé Feliz Obrigado.